Música Não me confinaram nessa festa pobre Que os homens armaram pra me convencer A falar sem ver toda essa droga Já tem uma gata muito antes de eu nascer Não me oferecerão, venho de carros E vejo a porta insacionada no carro Não me oferecerão, já fiz nada E o meu cartão de crédito é uma navalha Brasil, bora pra tua rivalha Quero ver quem paga pra gente vir a fim Brasil, bora pra negócio O nome de Jesus, bora pra ti O nome de Jesus, bora pra mim Música 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 Presta, Presta, POP! E os homens armaram pra se cometer A mais me fez Toda a linda droga Que tá bem brilhada É você Não me esportearam a cara Eu tava um fantástico Não me suportaram, será que é o meu fim? Vem beber as cores das páginas Procramadas Pode ser triste, triste, triste Brasil Faz a tua cara Quero ser quem paga Pra gente ficar assim Brasil Faça negócio Em nome do teu sócio Confie em mim Brasil Parcinha, isso é bom sentir Vem beber as cores Eu vou Pra ir 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 pra Olha o meu clássico, vamos ver! Vamos ver! Vamos ver!